ai meu dente tá doendo e agora em já sei preciso encontrar um dentista onde tem um dentista ali não tem deixa eu ver tudo opa ali ali é um dentista será que eu não tenho tanto medo de dentista mas tenho que ai ta doendo meu dente vou lá oi bom dia eu to com muita dor no dente você dentista dentista o que é dentista ah sim sou dentista pode sentar ali vou te ajudar to olhando aqui já sei qual é o problema sua boca tem muito dente ai doi mesmo vou resolver só um minuto o que eu poderia usar deixa eu ver ah isso vai resolver o problema pronto já cheguei fecha o olho vai doer só um pouquinho mas vai ser rápido acabou e então ta sentindo alguma coisa melhorou nossa doutor realmente o doutor é muito bom não estou sentindo mais nada na minha boca ah eu estou panqueando e aí eu estou Tchau, tchau.